Cadê o meu suquinho de uva? Ah não, alguém pegou o meu suquinho de uva e só deixou o de laranja. Cadê o de uva? Aposto que foi algum vilão que pegou o meu suquinho de uva. Eu não acredito nisso, é muito pior do que um vilão. Ai, que delícia. Esse por acaso é o meu suquinho de uva que eu deixei na geladeira? Meu Deus, não é possível que nem o suco eu possa tomar em paz. E outra coisa, se não é o seu suco, esse suco delicioso. Esse suco é meu suco. Você já provou agora? Já, porque é meu suco. É, mas eu acho que se você provasse que você não tinha esse mau humor não, hein? Meu namorado, minha filha agora é meu suco. Ah, o que é isso que eu tô fazendo? Uma coitada. Uma coitada, eu tomo meu suco. Olha, minha filha, eu tava tomando o meu suquinho de uva. Lembrando da gente quando a gente ia no cineminha e ela chegou infelizmente. Pessoal, a gente tá vivendo num... Vivendo na mesma casa aqui, a casa que a gente vem de vez em quando. E tem que ficar junto um pouquinho. Eu tô tentando ficar em paz com a lua, mas olha que ela... Depois você compra um suco pra ela, né? É com o suco. Fica definindo ela. Eu não tô defendendo, não. Eu quero que vocês passem o dia brigando. Eu ia dar pra ela, poxa. Ah, você também viu só. Meu seguimor super fofo. Eu estava com saudade de vocês. Vocês estavam com saudade de mim. Olha só. E eu vou... E o quê? Não tem ninguém assistindo a sua live. Olha, você virou a minha escova de cabelo por aí porque eu... Olha a situação que tá com o meu cabelo. Não consegui nem pentear hoje. Eu sei que você não tá aí de outra jogada. Fala embaixo. Eu não vou ficar, mandou uma atrasada. Não tinha ninguém assistindo a sua live. O que é que você quer? Minha escova de cabelo. Olha o meu cabelo. O que é que aconteceu com o seu cabelo? Eu não achei minha escova de cabelo hoje. Sumiu. O que é que eu tenho a ver com isso? Estou perguntando se você viu. Não vi não. Ai, que zoado. Olha, com licença. Com licença. Você estava atrapalhando hoje aqui. Eu, hein? Ai, ai. Tenho aqui uma poção de coisas. Não, você tem aí a minha escova. Ai, meu Deus. Eu não posso nem mentir a meu cabelo. Essa escova não é sua, não. Lógico que é a minha. É não. A minha cor preferida roxa. Vamos comigo a minha. Você comprou. Que zoada é essa. Vocês acordaram, Joaquinho. Ô, Joaquinho, o que é que tá acontecendo aqui? Olha, Joaquinho, saia daqui você também que eu já tô sem paciência com você. Vocês, vocês estão brincando demais. É melhor vocês pararem de brigar. Vocês precisam se acertar as duas. Lá, lá, lá. Eu não tenho ela aqui a tomar de mim. Eu não tenho a minha escova. Essa escova não é sua, não. Eu vou provar. O Vidoca vai ver. Você não vai ficar nem com ele, nem com a Belinha, nem com ninguém. Não. Eu hoje fui muito estressante. Mas ainda bem que eu cheguei em casa. E agora sim, o horário que eu tiro todos os dias pra assistir a minha série preferida. Minha série preferida é uma das. Sou iluna. Ah, e o Home Animal Planet. E adoro assistir sem ninguém interromper. Ah, não. Você tá de brincadeira. Quem tá de brincadeira é você. Eu cheguei aqui primeiro. Qual o problema agora? Essa alunfada é sua também. Não. O problema é que todo mundo da casa, até os vilões, sabem que essa é a minha hora de assistir. Sou iluna. Exatamente. Os vilões. Eu não sou vilã. Eu sou ação. Ah, eu não sei. 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 Olha aí, ó. Eu não disse. É que agora é a minha hora de assistir sua iluna. Vocês sabem, não sabem? Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu sou iluna. É sua graça. Gente, o Home Animal Planet é muito melhor. E eu posso ver que você não é um animal domesticado, hein, Luarda? Não. Eu vou sair daqui. Eu quero saber como é o seu aluno aí, tá? Olha isso, Lu. Eu não me deixava. Eu não deixava. Eu não deixava. Vai, não vai ficar feliz mesmo. Eu já sei o que a gente vai fazer. Vai. Eu não estou aguentando mais a sua suada. Joker, nem eu estou aguentando mais. E olha que eu fui a causadora desse caos. Você que trouxe esse problema aqui. É, mas até eu não estou. Mas a moção do que eu estou. Eu não estou mentindo. Eu não sei o que fazer, Joker, sinceramente. Calma, calma. Eu tenho uma solução. Eu tenho certeza que foi você que pegou a minha maquiagem. E eu quero que toda a minha maquiagem sumiu. Olha só, eu estou sem maquiagem. Devolve a minha maquiagem agora. E você está sem maquiagem porque você quer. Eu não peguei nada a ser. Você está me vendo maquiada? Olá. Silêncio. Olá, meninas. Boa tarde. Eu não tenho pics. De boa tarde não tem nada. Olha só quando ela foi embora. Olha, presta atenção. Vocês gostam de mágica? Não. Mais ou menos. Eu gosto mais ou menos um pouquinho. Eu estou achando você, sei lá, muito estressada. Faz uma mágica e faz ela sumir, Joker. É, ela que é muito estressada. Olha como eu sou lenta, Joker. Pessoal, silêncio. Por favor, vocês vão ser minhas assistentes. Certo. Respire fundo. Aplausos para o grande e mágico Joker. Olha, pera aí. Calma. Antes de tudo, você vai fazer mágica e depois você vai querer pix? Eu não vou dar pix, hein, Joker. Não vou querer pix. É de graça para vocês. Está certo. Bom, eu vou precisar das mãozinhas de vocês. Coloquem assim. Aperto dela, Joker. Ela vai só dizer que eu peguei a mão dela e levei para mim. Calma. Prestem atenção. Olha aqui. Não quero ficar perto dela há muito tempo não, hein. Abra cadabra. Abra. Opa. Eita. Olha, Joker. Eu acho melhor você resolver isso aqui, hein. Oh, meninas. Joker, o que é isso? É, então. Eu vou procurar a chave para poder destrancar aqui, como vocês pedem. Procurar a chave nada. A gente vai com você. Não, vai comigo. Olha, Lua, você bota aqui a ferro. Calma, pessoal. O que é agora? Joker. O Joker arrasou. E agora o que a gente vai fazer? Que azar fica do seu lado o tempo inteiro. Azar, digo eu que você reclama, grita, reclama de tudo, o tempo todo. E você que rouba todas as minhas coisas. E olha só, agora eu quero ir no banheiro, hein. Não tem problema. Você não pode ir agora. Deixa o meu abraço aqui. É, só que você vai ter que ir comigo. Ai, Lua. Ai, que fedor, hein, Lua. É xixi, tá bom? É xixi nada que tá perdendo. Vai logo, que eu não tô aguentando mais. O que é isso aí que vocês estão fazendo? O que é que a gente tá fazendo? Olha, eu vou te contar. Até pra ir no banheiro, você fica brigando com ela. Deixa ela no banheiro em paz, fecha a porta. Olha, escuta só. O Joker aprontou uma com a gente. Ele amarrou eu e a Lua no algema. E agora eu tô aqui com essa chata o dia inteiro. Olha, Vidoca, como é que você é com isso? Como assim, você... Ainda bem que eu cheguei na sua vida pra te salvar. Vocês estão... Algemadas. Vou ter que passar o dia juntinhas. Não, eu vou lavar a mão, com licença. Ai, Lua, devagar. Ah, você tá... Meu braço, se você me machucar, você vai ver, hein? Ai, será que o Joker vai demorar muito? Eu não aguento, mas ficar um segundo perto de você. Sério. Ai, eu lembro desse dia. Olha, lembra desse aqui? Desce aqui, desse, desse. Olha, esse, que lindo. Isso aqui em breve vai ser apagado. O que você tá fazendo no Instagram do meu namorado? Olha, quer saber? Instagram... Muito bem. O Instagram é do Vini, do Vidoca. Não é seu. Então eu vou... Com várias fotos minhas. Quantas vezes eu quiser. Com várias fotos minhas. Com várias fotos minhas. Já, já vão sair. Ai, Lua, meu Deus. E aí, Lua, sonha. Joker, você me pagou. O que foi? Juá. Olha, vê só. Eu acho melhor a gente fazer alguma coisa. Já que estamos aqui juntas, não temos pra onde ir. O Joker sumiu. Então toma essa caneta aqui. E vamos brincar de brincadeira da velha. Jogo da velha, você sabe? Sei, eu sou campeã mundial de jogo da velha. Ah, eu vou mostrar pra você quem é a campeã real. Eu começo. Que boinha. Aham. Ganhei. Não ganhou não, Lua. Se for assim, eu também ganhei. Mas eu ganhei primeiro. Você tá sendo injusta. Você sabe que o jogo não é assim, hein? Saco. Tá, você tem razão. Ninguém ganhou. Deu a velha. É, deu você, Lua. Não aguento mais. Fica perto de você. Joker. Lua, respira. Isso é o Lucas Neto? É, Lua. Você vai falar que não gosta agora também do Lucas Neto. Eu adoro o Lucas Neto. Sério? Eu também. Eu também. Deixa de novo. Aperta a barriguinha do boneco do Lucas, hein? Ai, eu amo o boneco do Lucas. Um, dois, três, um. Os Aventureiros. Ah, eu adoro. Eu adoro o Jesse também. Eu também. Ela é a minha preferida, sabia? É? Todo mundo diz que eu pareço com ela. Puxa, silêncio. Eu não aguentava mais tanta zoada. Joker. Ai, eu estou vendo. Eu estou lá embaixo. Até que vim contra você, né? O que é que você quer comigo? Ai, o que é que você tá fazendo aqui? Longe da casa. Tava muito barulho lá dentro. Você não tava aguentando. Eu não tava aguentando. A Lady Joker não tava aguentando. Eu já descobri tudo. Você algemou as meninas. Você já descobriu, foi? Já. E olha, se foi por conta do barulho, uma amizade. Espera aí. Ah, Joker. É verdade isso. Ou se você tá mentindo só pra eu tirar as duas? Então olhe com seus próprios olhinhos lá. Vamos lá pra você ver. Elas acabaram já de fazer barulho, de brigar. Estão bem amiguinhas as duas. Eu acho que já dá até pra assaltar elas. Você dá a sua palavra. Minha palavra. Então vamos. Ser aventureiro, também és ser companheiro. Seu poder, poder, vamos enfrentar. Adoro. Eu acho que eu sei um pouquinho mais, hein, Guesa. É, mas eu acho que você combina com a aventureira vermelha. Olá, meninas. Vocês estão assistindo quem? Os Aventureiros. Que legal. E qual aventureiro vocês mais gostam? A Jessy. Olha, a gente vai soltar vocês, já que vocês estão bem amigas. Vamos lá, vamos soltar. Eu achei a chave. Vamos lá. Vai, soltar logo, hein. Mas vai logo, Lua. A gente tem que acabar de assistir o episódio. É verdade. Tá que bom que vocês já fizeram as passas, meninas. Até que fim. Agora eu tenho um presente pra vocês. Eu procurei muito e aqui está a chave, o Vini e o Vini. Ah, meu bem. A recompensa, né? Abre, Vini, abre aqui, Vini. Abre aí pra elas. Vamos lá, fantástico. Elas agora estão amigas, vocês estão perdendo. O que que tá acontecendo? O que que eu perdi? Então, olha só. Elas estavam agemadas, né? Porque estavam fazendo muito barulho e ninguém aguentava mais. Só que aí a gente conversou e... Elas são amigas agora. Exatamente. Isso. Graças aos... Aventureiros. Inclusive, não, não, não. Gente, agora que eu tô livre... Prendeu aqui. Prendeu. Eu vou buscar a minha roupa da Jessie. Eu posso te emprestar uma da Gi? E aí a gente pode brincar de aventureira. Olha, eu acho que eu combino mais com a Jessie e você com a Gi. Não. Sim. Vini, conta pra ela que eu sou a Jessie e você olha pros netos. Não, desde que tudo surgiu. Eu sou a Jessie. Não, eu sou a Jessie. Não, eu sou a Jessie. Eu sou a Jessie. Eu vou mostrar pra você quem é a minha... A Jeba, a Jeba, a Jeba, a Jeba, a Jeba. A Jeba, a Jeba. A Jeba, a Jeba. E aí? Eu sou a Jessie. A Jeba, a Jeba. A Jeba, a Jeba. A Jeba, a Jeba. Eu sou a Jessie. Obrigado.